Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia e Sincera Economia sem enrolação. O vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Não para de receber mensagens lá no meu Instagram. Me siga também se você quer mandar suas perguntas e dúvidas. Mas todo mundo quer saber o seguinte, que porra é essa de taxação de dividendos agora que o Paulo Guedes falou de novo? Então, antes de eu fazer esse vídeo, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Me deixem aqui nos comentários o seguinte, caso venha essa nova taxação dos dividendos, qual produto financeiro, qual mercado você acredita que seja o mais afetado? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, todos os mercados? Me diga aqui nos comentários. E domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram este casaco aqui. Aproveita, está friozinho, eu estou com o meu casaco fenomenal. Deixa aqui nos comentários qual produto ou tipo de investimento você acha que será o mais afetado a depender do que estão falando. Eu acho que pode ser o mercado de fundos imobiliários num primeiro momento, mas isso eu vou falar depois. Esses meus vídeos de domingo eu sempre começo com algumas notícias mais importantes da semana. Acho importante que você veja essa parte, mas caso você não queira, você pula para o final. Eu já vou colocar aqui embaixo a barrinha taxação dos dividendos, se você quiser pular para lá. Então vamos lá, vou colocar aí na tela uma notícia importante, está afetando os mercados. Boicote ao Facebook, como a demandada de grandes anunciantes pode afetar a sobrevivência da rede social. Então está aí, é um negócio importante, um movimento que vem crescendo. Olha o nome do movimento, pare de dar lucro ao ódio. Só que é um negócio complicado, porque o que essas marcas querem? Adidas, Coca, Starbucks, Nike, movimento grande. O que essas empresas querem? Elas querem que o Facebook pare com o quê? Pare com o ódio? Mas que ódio? Porque essas questões que ficam colocando são crimes. Então se são crimes, tem que ser punido como crime. O que eles querem que o Facebook pare de fazer? Eles querem que o Facebook corte, por exemplo, a conta do Donald Trump? Então isso é um movimento contra o Trump ou é um movimento contra o ódio? Isso não está muito claro, a coisa está esquisita, tá? O que você tem que saber? Eu trago para vocês os números. Então, essa matéria mesmo fala, eu pesquisei em outros locais. Todas essas empresas grandes dão ali mais ou menos 5% da receita do Facebook quando dão. Então, apesar de elas estarem fazendo esse boicote, pode ser que esse valor que as empresas não estão pagando seja compensado com o que eu vou gastar, com o que você vai gastar agora. Então, pode ser um pouco limitado. Essas empresas podem sair agora, fazer essa pressão toda. Temos eleições americanas. E aí depois elas vão voltar, porque vão ver que os anúncios vão continuar. O que eu quero saber mesmo é o seguinte. Qual o interesse dessas marcas? Quem está por trás de todo esse movimento querendo silenciar as redes sociais? Porque, na realidade, o que essas marcas estão querendo é que as redes sigam um padrão dessas. Inclusive, estão surgindo outras redes sociais com mais liberdade. Eu acho que a liberdade é muito importante. Não para o ódio. O ódio tem que sempre ser punido como crime. Mas essas marcas estão usando o poder financeiro para que só se fale o discurso delas. Então, é um movimento importante, mas que não tem tanto impacto financeiro, apesar das ações do Facebook terem caído tanto. Outra notícia aí, ouro quebra o marco de 1.800 dólares, máxima recorde é esperado. Eu falo do ouro aqui, há muito tempo, ouro criptomoedas, vocês me acompanham. O ouro chegou a 1.803 dólares, mercado futuro contrato, depois recuo um pouquinho. Eu vou colocar o gráfico aí na tela para vocês verem. Olha só como o ouro já está se aproximando do recorde que nós vemos lá atrás. Depois ele caiu. Esse recorde anterior foi por causa da crise americana de 2008. Ele foi subindo, depois ele caiu. Volta para cá, produção. Ele caiu quando o mercado começou a se recuperar e agora subiu de novo. O que eu acredito que vai acontecer? Ele vai ter essas baixas e essas altas, mas lá na frente eu acredito nos 2.000 dólares. Por que eu acredito nos 2.000 dólares? O governo americano está imprimindo dinheiro, o governo europeu imprimindo dinheiro, o Brasil imprimindo dinheiro. Então, se todo mundo está imprimindo dinheiro sem um lastro, sem um crescimento da economia, porra, o dinheiro está perdendo valor. E se o dinheiro está perdendo valor e perdendo a referência, você precisa ter uma referência de valor. E para grandes investidores e para bancos centrais, o ouro é referência. Eu prometo novos vídeos sobre ouro. Acho que você tem que tomar cuidado. Porra, eu fico falando de ouro aqui há um tempão. Aí, na máxima, você vai comprar. Então, se você está pensando em entrar em ouro, faz que nem eu. Espera um pouquinho, ele vai oscilando. Quando ele cair um pouco, você compra. Eu utilizo OZ2D e depois eu gravo um vídeo sobre isso. Mas estamos de olho no ouro, tá? Vou colocar também na tela XP e JHSF. Firmam acordo para a construção da Vila XP no interior de São Paulo. Porra, galera. Animal. Animal. Projeto super bacana. Construtora subiu pra cacete. Tem outros projetos ali no entorno. E o que eu recebo de dúvida da galera é o seguinte. Quais os impactos, olha só, dessas mudanças nos fundos imobiliários? Quais os impactos do home office nos fundos imobiliários? E eu acho legal que quando vocês começam a ter essa visão macro da coisa, essa visão um pouco maior, né? Apesar de ser clichê, eu acredito nisso, você parar de olhar a árvore e olhar a floresta. Quando vocês começam a perceber isso, vocês vão evoluindo. Por isso que é importante ver esse meu vídeo de domingo. Realmente, esse movimento que a XP está fazendo, sair do centro de São Paulo, de ir mais para o home office, isso pode acontecer. Mas como o Brasil tem um crescimento represado, a taxa de juros está menor, eu acredito que esse mercado imobiliário vai continuar. A Faria Lima vai continuar com alguns percalços. A gente pode ter algumas modificações na forma de se trabalhar, mas daqui a dois, três anos, a situação estará a mesma. Continuarão os escritórios, teremos advogados, teremos bancos, seguradores. Talvez não na mesma velocidade, mas nós teremos. Então, para de achar que porque a XP está saindo da Faria Lima, aliás, parece que ela não está saindo, ela está se expandindo, que, pô, o mercado de fundos imobiliários de laje corporativa acabou. Não acabou. O preço vai cair, aí o sujeito que estava olhando uma sala comercial a 20 mil vai olhar essa sala a 15 mil e fala, pô, agora vale a pena, e aí os preços vão se normalizando. Outro assunto aí, ó, novo. Os casos de coronavírus superam 50 mil por três dias consecutivos. O pessoal ficou brincando de fazer manifestação lá nos Estados Unidos. O número de casos disparou, o número de casos está disparando no moniteiro. Só que nós temos uma boa notícia, finalmente nós temos uma boa notícia. Vou falar também, o único ponto negativo disso aqui seria até o tema do nosso vídeo de hoje. Essa vacina vai sair. Essa vacina vai sair antes do final do ano, tá? Então, vou colocar aí na tela. Anvisa autoriza nova fase de testes da vacina chinesa para a Covid-19, volta pra cá. É a vacina chinesa, tá? Eu venho falando da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Essa aqui é outra vacina, é a vacina chinesa. Os dados aqui dizem que nove mil pessoas serão testadas no Brasil. A fase 3, a fase 1 e 2, deu certo. Com duas doses a vacina funcionou e eles estão testando a vacina chinesa, tá? Eu, sinceramente, eu preferia, neste momento, tá? Minha opinião. A vacina da AstraZeneca, ou a da Pfizer também. Mas essas chinesas estão testando, a verdade que estão testando todas, seria o tema do nosso vídeo. Por que seria? Porque provavelmente, olha só, agora em agosto ou em setembro, nós teremos o início da vacinação no mundo. Vacinação em massa. Aqui no Brasil, 15 milhões de vacinações em dezembro, 15 milhões em janeiro, já estão produzindo essas vacinas. Em paralelo aos testes, o pessoal tá fazendo milhões de doses. Se o teste funcionar, eles dão a dose. Se não funcionar, joga fora, é meio que isso que tá acontecendo. Então, dito isso, atualizei vocês do mundo, esse seria o tema. Aí, tava tranquilo, porra? Domingo decidido, seria o tema? Me soltam uma pérola. Na quinta e na sexta foi o tema. Vamos colocar aí na tela. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou nesta sexta-feira que o governo está entrando com um aumento de impostos sobre dividendos. Também teremos uma mudança do IVA, volta pra cá. E aí, cagou o final de semana. Porque era até um vídeo alegre de vacina e tal, a exceção da chinesa, eu prefiro as outras. E veio essa história dos dividendos. Eu já gravei uns três ou quatro vídeos sobre dividendos, tá? Eu sou extremamente contra. Por mais que vocês me digam, poxa, mas aí vai ser uma troca, né? Vão diminuir os impostos das empresas, de pessoa jurídica, e aumentar só a distribuição de dividendos, vai ficar elas por elas. Meu amigo, você é brasileiro que nem eu. Você acha que vai ficar elas por elas? Você acha que vai funcionar dessa forma? Se vierem com esse papo de primeiro criar, fazer essa criação dos impostos sobre dividendos, pra depois, depois diminuírem o imposto da pessoa jurídica, vai dar merda. Esses caras vão colocar o imposto em cima da gente, vai aumentar muito mais. Não é momento de aumentar impostos, tá? Não é momento. E, e, não era o que nós esperávamos do Paulo Guedes, tá? Por mais que venha crise, tem que tomar muito cuidado. Agora, eu não sei se é na França ou na Holanda, que o imposto sobre grandes fortunas chama imposto da solidariedade e tal, mas deu merda quando implantou. Foi na França. Deu merda quando implantou, porque o dinheiro foi embora. Então, essa história de começar a taxar, 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 não funciona no Brasil. A gente tá na tampa já, tá no teto. Não funciona mais, não dá. Quais seriam os impactos? Bom, a gente não sabe a extensão, porque não foi falado que nem das outras vezes, tá? Então, não tem como eu calcular. Assim que for falado, eu vou passar pra vocês lá no meu Instagram, me sigam no Instagram. Aliás, essa semana eu vou entrar em duas novas ações, vou avisar lá pra vocês no Instagram. Então, assim, não dá pra que a gente calcule a extensão do problema. Como tá vindo ainda muito dinheiro da pessoa física, da renda fixa pra renda variável, por mais que caia um pouco na hora que nós vemos a notícia, eu acredito que o mercado volte. Mas a minha preocupação não é só com o mercado, é com a economia real. Não é momento de fazer isso. Vou colocar na tela uma matéria antiga aí. Entenda a reforma de Trump que levou empresas a subir salários e criar vagas. Porra, cara, o Trump fez o contrário. O Trump fez o contrário. Ele diminuiu impostos. Aí você vai falar, pô, mas eu não entendi. Ele diminuiu impostos, isso foi bom? Claro que diminuiu impostos, isso foi bom. Apple criou 20 mil empregos. Starbucks, Disney, Nike. Todo mundo aumentou os salários. E vocês sabem o que aconteceu? Essa matéria é de 2018, né? Eu peguei uma matéria lá de trás. Mas ano passado, aliás, no início desse ano até, tá? Antes do coronavírus, antes do coronavírus, a economia americana estava tão boa, eu já falei isso aqui, ela estava tão boa e tinha tanto emprego. Presta atenção no que eu vou te falar, tá? Tinha tanto emprego nos Estados Unidos que nas redes de fast food, os donos tinham que pagar o salário mensal ali normal e muitas vezes parte do salário no dia ou na semana. Porque senão o empregado ia embora, ele arrumava um outro emprego. Estava sobrando emprego nos Estados Unidos e aqui sobrando gente e a gente vai aumentar imposto. Isso é um desserviço à sociedade. Por mais que vocês me falem, tá, mas o Brasil precisa de dinheiro. Porra, corta primeiro o dos políticos. Não tem que fazer as duas coisas junto, corta o dos políticos. O Brasil é como se fosse uma casa, presta atenção, é como se fosse uma casa em que eu estou ganhando dinheiro trabalhando ali 15 horas por dia e tem gente morando gastando, certo? Aí você quer que eu trabalhe ao invés de 15 horas por dia, 20 horas por dia para os caras gastarem mais? Não, primeiro eles param de gastar, depois eu vou trabalhar mais se for necessário. Não precisa de mais imposto. Não precisa de mais imposto. Tem que cortar imposto. Então, se vocês me colocassem lá no Planalto, ainda não é nenhum tipo de plano. Não tem esse tipo de plano por enquanto. Mas o que eu faria? Eu estou falando brincando, porque o que eu faria? Reduziria imposto. Reduziria. Tem que melhorar a sociedade. Tem que desburocratizar. Então, é um baita tiro no pé você agora chegar e aumentar impostos, mesmo que seja uma troca, a não ser que fosse nesses moldes. Ao mesmo tempo, você diminui o imposto sobre a pessoa jurídica e taxa algum tipo de dividendo, mas eu não acredito nisso. E digo mais, a indústria de fundos imobiliários, que está fazendo emissões, subscrições, a indústria de fundos imobiliários pode impulsionar o crescimento de toda uma cadeia produtiva. Aí você vai taxar agora os dividendos para desincentivar a entrada de novos investidores? Porra, está de sacanagem. Está de sacanagem, tá? Então, eu sou totalmente contra qualquer movimento desses. Antes de cortar dinheiro de político, supremo, seja lá o que for, não vem mexendo o bolso de quem está fomentando o crescimento econômico realmente, que é o que o mercado financeiro faz, é a origem disso. Isso não são só especulações, quem me assiste já está entendendo os fundos imobiliários. Cara, eles impulsionam demais o crescimento imobiliário. Então, eu sou totalmente contra, a depender dessa historinha aí, se for tudo junto, mas eu não acredito mais nesse tipo de coisa. Já cresci, já sou adulto, não acredito que vai ser algo para o nosso bem, mas eu quero a sua opinião. Me deixa aí, eu vou sortear domingo que vem lá no meu Instagram esse casaco aqui. Me deixa aqui nos comentários, caso passe algum tipo de aumento de imposto, qual indústria que você acha que vai ser mais afetada? Ações, fundos imobiliários, renda fixa? O que você acredita? Eu já disse, eu acredito que há a depender dos moldes dos fundos imobiliários, mas eu quero a sua opinião. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.